Olha, fica parado, fica parado, fica parado Pera aí, pera aí Fica parado você, vamos fazer assim, ó Caralho, rapidinho isso, não é possível, pera aí Caralho do céu Meu Deus Ai Essa roda é filho da puta, mano Vai Aí Viva Perta aí dentro Boa chupeta Não, mano Tá enchendo E foi 76% já, velho Acabou É, vai ver, vai ver o resto aí Tá grande, você também desceu pra caralho, tá? Caralho, caralho 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 Eu não sei pra onde tem ele, velho. Uma pose, aperta 9! Tô vendo, calma. Me segue, me segue. Meu Deus, Zakuro, você tá indo pro lado errado. Calma, Zakuro, olha o retrovisor, Zakuro, olha o retrovisor. Pelo amor de Deus, mano. Não sabe, não sabe. Não sabe, não sabe. Zakuro, você nem quer. Olha o retrovisor. Eu tenho que ver pra onde que eu tô indo primeiro, velho. É RP, fi. É RP que faz rendeiro. Ah, pra cima da Lissandra é quando mata um... um cara. Ó, 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 Lillê. Parei, parei. Maté ela, maté ela. Eu tô sem negócio. Ai, matou, quase matou. Ai, cai. Nossa. Nossa senhora. Foi caout? Foi. Meu irmão, pelo amor de Deus. Por isso que eu te dei instamente a cena. Eu peguei cena e falei, é do Carioca. Eu nem pensei numa vez. Quem? Só que eu ganhei. Eu tava te batendo já aqui, tá ligado? Aí eu fui matar ele, ele foi e pulou aqui. Que coisa. Eita, mas já? Pega então, Lillê. Pega então, Lillê. Pega então, ó. Eu bebo, tô jogando aqui, ó. Tá vendo? Como que eu fico? Pode ser. Ele não prendeu ali, pff. A мясa. Não vai ser? Está grudinha. É. Não vai ser. Quem viu isso aqui, velho? Quem viu, velho? Quem viu, mano? Quem viu isso aqui, velho? É, tá, vamos bater um prazo aqui. Bordecais do meu E. Ah, velho. Acabou, filho. Acabou também. Acabou, porra, mano. Acabou, caô. Mano, bordecais foi o Taimildo. Era um filmar-se de um fight pra vocês ver. Que que eu fiz, gente? Tô chegando, tamo chegando. Testar, né? Testar, né? Queimando, velho. Caralho. Tô chegando o bot aí, mano. Tô chegando pra vocês ver. Tô rolando. Gnade dando TP. Porra, velho. Ó o bônus. Ó o bônus. Não, 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 mata aqui. A gente fecha entre dois. Dois, um... Porra, não peguei assist, seus cuzão. Meu Q bateu junto, hein. Boa, Gnade. E esse tipo de TP que eu quero no meu time. É esse tipo de TP que eu quero no meu time. Sai daí, Pedro. Ó o Django do cara, velho. Pô, mano. 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 Pega essa barricada aí. Pega lá no... O Django do cara ali. O cara não tá morto, velho. Muito ruim, velho. Muito ruim mesmo, velho. Pô, mano. Pô. Já to fazer a porra do dama. Vou roubar a farm no the carry. Meu filho, eu die ver os cara, filho. E ela die. E ela die? Eu o que? Aí reseto, por que os cara do outro. Ei, ei. Eu ia dormir cara, eu falei vou lá ver se eu tava jogando Pô, esse velho finge de mim Eu queria dormir cara Não, então pintam isso aqui ó Tá, vamos então né Tá tudo pronto já? Não, espera aí que daí já tá chegando Toma, toma Pô, vou dormir amanhã cedo quando acordar Vocês vão tá pronto né Ah, vai se fuder X, espera aí só um pouquinho Graça Tô esperando um pouquinho mas não mostra Cura um Cura um deles aí sim Ué mano, não apareceu aqui o Borjinho Que? Cura um deles Viaja não cara, viaja não Vou matar um amigo Vou matar um amigo, relax Caralho Caralho, longe pra cara que essa porra vai tomar no cu Vai tomar filho, vai tomar de longe Ou já toma fuzilada Que droga Dê Tô no pô Que droga Não apareceu É O que é o Lenê? O outro que é seu é mais forte Ele disse run Ué, olha lá Acho que é por causa disso É, o cara com uma marreta Esse é o Nabuco Não, o cara tá caçando com uma marreta Engraçado, você não vai perder nada não, não revive Se você reviver, você vai perder tudo Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Deixa eu te puxar rapidasso Puxa não, puxou Ah, peraí, eu vou dar a volta por cima aqui que os caras me deixaram suave Um filho da puta atrás de mim Eles cancelaram isso, eles foram embora Foi lá, foi lá Foi lá Nossa, mano, é muito rápido, velho Meu coração, velho Tá atrás de mim, tem um atrás de mim Morre, velho Tá atrás de mim Não tem como deslogar não, né? Não, demora Tá atrás de mim Não, velho Você tá vindo Lê o buff que a comida dá Pra ver o que que tem Peraí, agora eu tô com o peixe na isca Na linha aqui Aham Ih, é dos grandes Ele falou igual o... Mole branco É, igual o... Vai peixinho Então o que? É aqui, é cidade É o túnel Volta, volta, volta É o túnel É o túnel É o túnel É, mano A gente veio de rápido Ai, ia cair Relaxa Só corre, só corre Martelão com a caveira parada Meu Deus, viado Ele tava parado Não, o PC dele não carregou, tá ligado? Ó Tentando Ele tacou na parede e sai agora Cara O caí tem muito mole aqui Eu acho que é... Estamos dentro NECOD Doing Valeu, valeu, valeu Senhor, você quer? Fui lá buscar pra você Você quer mais? Eu fui lá buscar Só pra você Já vou vender aqui Vou lá comprar mais 15 E acendeu o racismo Eu só liguei ele agora Ai meu Deus, voltei Mas eu tenho disponível no máximo Me manda um ponto e uma roupa É um dedinho Barulho de mesa, Rastro Toda facção aqui, eu tô invisível É mesmo Tá sozinho, tá sozinho Quer matar? Vou descer, vou descer Descer Filho da puta né mano Bala, bala, bala Não pode atacar Tudo batendo né Tá batendo, não tá batendo não Vambora, vambora, vambora Ah, ele tá lagado Eu tenho que pesadar A gente tá pesado A gente tá pesado A gente tá pesado Ele não tava aqui, ele tava fugado Tô atacando, tô atacando, tô atacando Vai atacar, vai atacar? Claro Pesadão assim? Vai dar minha herda Vai morrer Vai cair meu filho Vai cair Tô chegando Tô chegando Meu Cadê os corações Não tem coração não Tá tudo na mão do pai Vambora Coração tá aí pra você? Eu peguei tudo que deu Depois eu olho, calma aí Tá bom, tá aqui no leão Do leão Do leão Dois quilos Sete casinhas Tranquilo Pega essa chupeta rodando aqui pra piorar Vai piorar a situação Então tem que ir pra cima dele Vai Cancelou a bolha? Cancelou Só que a chupeta A chupeta é passando Mato Não Ah, velho Tem duas Tem duas Mas são duas realmente desde o início Mas tem uma que tá fora do mapa Mas tem uma que tá fora do mapa É porque ele tá no cantinho Entrega Na morte do cara Eu tô vendo você Eu falei Olha a chupeta Você já sumiu Que eu tava com o bagulho A chupeta Olha a chupeta Passando Ele 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 te empurra A chupeta Eu falei Uma vez Tá ligado Olha a chupeta Ela Eu tô lá Dá o bagulho A chupeta Passando Cadê o ar? O arco, galera O arco Especiais Guineu Guineu Se tomar esse stun aí O Guineu nunca mais vai jogar Guineu Guineu Esquadrão Especial Como que Como que você chama ele Então Pelo que tá escrito Pelo que tá escrito Não Fala a pronúncia aí Cadê a pronúncia Guinei Guinei Puta Que pariu Eu te inspiro Guinei Que pariu Isso é muito engraçado Guineu Que isso? Que isso? Fala N Amor Bora Grisada Vai Não Aí resenta Já deu Merit É Esse dele Tem Celular memória Errana Pois não resiste O que é que é que é que é esse? E depois eu pedi pra gente trocar, e você não pagou até hoje, ó. É. Tá lá, você que é? Não, eu quero outra coisinha, outro jogo. Já deu um hashtag, obrigado, hein? Tá. Hashtag esse é meu stack, mas porra o Bartense falou que é dele, cara. Vai fora stack, esse é meu, cara. Eu quero ganhar mais um, fi. Você é rico ou não? Vamo lá, ó. Cinco segundos, hein. Acabou de falar que tá com uns milhões de madeira aí. Ô, esse meu nome tá aí, tá? Vou ganhar também, último. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vou agora, vou esperar ele dar hashtag, obrigado. Ah, pelo amor de Deus. Cinco, quatro, três, dois, um, foi. De novo? Mentira, nem fudendo. Nem fudendo que esse menino ganhou de novo, mano. Ele ganhou três vezes, mano. Não, 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 não. Nem fudendo, é muito cagão, velho. Não, não, é sério, é sério. Tem que ressortear. Falou que é para jogar, hein. Fala aqui, ó. Não, eu ouvi ele falando no chat que ele ia devolver a salamandra. Não. Eu ouvi ele falando, vamo ver se ele vai cumprir. Ele tem que devolver a salamandra e eu dou o husk, aí eu... Eu sorteio pelo menos a salamandra, velho. Não, ele vai querer que você devolve. Vamo... Eu ouvi tu falando isso, Ted. Eu ouvi tu no chat falando isso. Seja homem, vamo cumprir, velho. NG não, pra ressortear a parceria. É. Tá escritando. Mentira, ele falou que ia dar pro Stark. Não, tu falou que ia dar pra sortear, velho. Falou que ia dar pra alguém. Eu falei que ia dar pra alguém. Não, não, não. Vamo ser sincero, mano. Tu já ganhou... Ó, tu vai ganhar o husk e o javali, mano. Devolve a salamandra que eu vou fazer outro sorteio, velho. Só o husk é 800 mil, velho. E eu já valia uns 400. Já tem mais de um milhão na conta, mano. Você ganhou um milhão? Eu espero. Eu espero pegar a salamandra. Vai lá pegar a salamandra, olha lá. Aí a gente faz a troca do husk com a salamandra e eu faço sorteio pra rapaziada. Vai se fuder, velho. Pelo menos mais gente ganha, entendeu? Não sei se eu vou aceitar isso, não. Fala não, fala não, fala não. Fala não, cara. Eu ganhei e me dá muncaria. Fala sim, velho. Fala sim. Pô, cara. Sacanagem. Eu ganhei e me dá parada. Fala sim. O pior, olha lá. O teu, olha lá. Bruce. Se eu ganhar, dou a salamandra pra alguém, olha lá. Então, vamo meter outro sorteio aí pra sortear a salamandra, pelo menos, né? Caralho, eu nunca vi isso. O moleque ganha três vezes, mano. Não, o próximo sorteio, velho, do mês que vem, eu vou fazer isso, mano. No máximo duas vezes a pessoa pode ganhar. Tirei a parada. No máximo uma, eu acho que também. Eu vou pensar direitinho, mas no próximo acho que vai só uma sorteio, velho. Dá três níveis e pega um cara aí. Porque o bichinho ganhou três vezes, mano. O cara tá liberando o botão com força, filho. Vai te matar. Se eu fosse você, entrava no Discord dele e falava, irmão. Ele vai lá pegar a salamandra e eu vou jogar a salamandra de novo, rapaziada. Ted, Ted, fala o seguinte. Entra no Discord dele e fala, meu irmão, você falou que é parar de jogar. Cadê o Discord dele? Então, você não para de jogar e eu vou assalar a salamandra pra ele vir. É, eu... Ele vai querer me dar, tá ligado? Não, eu vou dar pra ele, pô, relaxa. E aí, mano. E aí, foi ruim que eu larguei. Nossa, então o cara de Albuquerque... O cara de Albuquerque já ganhou no jogo. Ahahahahahahahahahahahahahah Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Mãe quem viu velho? Nossa senhora Mascaram ali Mano eu vim levei o inibidor E a Catarina leu pra mim e passou reto Aí eu liguei a ulti e BAU BAU Eu não tava dando um que 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 sumiu tudo ele só pode sumonar alguma coisa na mão dele ou será que ele pode sumonar alguma coisa à distância eu acho que ah cara, tem que ter um limite pra isso vai explicar o limite, não é possível o cara ia largar um buraco desse conjuração tipo, sei lá ele faz assim com a mão e conjura um piano em cima do cara ele conjura o piano dentro do cara conjuração tem que ser é só o cara conjurar ou ele conjura um miligrama de urânio no cérebro do cara entendeu? caralho porra enriquecido ou não? enriquecido ou não? caralho caralho mano, você tá maluco? é cachorro ah tá, chega todo mundo no aire aqui que que é esse maluco, mano? cadê ele, mano? sei lá, menino não vi nem o HP do cara vai matar, vai matar matou ainda quebrou meu navio prostituto, mano ele é um pouquinho mais forte que eu vi o Zé do meu HP eu tô indo tomar arinha, filho vai, viu? Zé, tu cagou pro dragão somente eu tentei, velho mooral, não acho que eu não quero meu nome ali no chat a Glória no chat não, no meio da tela a Glória o inimigo é um solo é um grado o drag, o drag, o drag drag, o drag o cara é que ao invés de sobreviver falou, vou jogar um jogo não tem como é isso ai ele falou o cara sai daqui, o cara sai Não é possível, moleque. Não é possível. Cara, ele errou o truco. Mentira, velho. Mentira, velho. Não, 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 não. Falou o YouTube. Falou a galinha do YouTube. Não viu que ela tava segurando a torre. Chegou bugar, tá ligado?